Boa, boa, tira! Marca, marca atrás! Ripa, ripa! Marca, velho, estão marcando a bola, velho! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Aí, aí, aí! Aí, aí, aí! O que ele falou? Organizar o fome. Ah, é só organizar, velho! Eu odeio se organizar com o fome. Ah, então organiza! Não beijou, hein! Não beijou na testa! Lateral, velho! Ah, é só organizar o fome. Lateral, lateral! Senão não tinha nem o fome de salto. A gente ia pegar o cara. Tu acha que eu acho bom? Vamos começar a conversar com o saco. Só um saco, velho! Eu queria estar com minha namorada. Aí, serginho! Só dando umas mordidas bacanas. Sabe quanto que eu estou ganhando? Eu estou ganhando já que estamos com o fome de salto. Já se couber, eu estou ganhando em 100 sacos. Eu ouvi um valor maior aí, olha. . 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 A gente tava doente A gente tava doente Ô, Zé, sua meia aqui, ó, cara Porra, véi, vocês falaram que ia guardar pra mim, véi Ué, tu não falou nada, porra Vem o ele, vem o ele Marca, cada um pega um, tá errado Cada um pega um Tinha ninguém aqui atrás, velho, marca certo aí, fi Cadê o brother, cadê o mãe Tá certinho Olha lá, fingiu que ia tocar, não tocou, bateu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Aleluia, vai chover Tem que ter ouvido que o senhor tava feito atrás Aí, o Zé entrou e entrou em 2002 Aí, depois de um ano, entrou em 2002 Aí, depois de um ano, entrou em 2002 Aplausos Tem que ter que ter que aturar Tem que ter que sair no final Lá, então, quando se é um ano, entrou em 2002 Aplausos Tendo um ação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL